Vai, toca na irmão do parede do prato Ô minha equipe caixa d'água estourou Olha pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo? Tudo bem Só alguém pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Na outra coisa estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Mas onde que eu errei? Sem graça Olha pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar Agora eu vou ligar pra ela Tanto que eu vou ligar Que te confiei Aonde que eu vou ligar Sou ingrata Ah, 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 ah O parceiro Vitor Na borracha Ele é estouro O parceiro Wesley Vitor Bora, João do Paraná, estouro Bola-se, joias Bora decorrer com joias O parceiro Anoche o bom João Paulo Central Janta o fera Wesley CD Cê tá chonada na pegada Eu sei Seu beijo quente me excita Eu sei em mim Então vamos sair de novo E dar um repeteco nesse nosso amor gostoso Então entra aqui no carro E foge comigo Eu quero muita safadeza E por por juízo Seu bobo hipnotiza E quando você clica É bola no pra mim Eu não existo E vou pra cima E me chama de doga, amor Eu faço a uau Embaixo do cobertor Eu vou te morder Vou te lamber todinha E com a boca Eu vou tirar sua calcinha Me chama de doga, amor Eu faço a uau Embaixo do cobertor Eu vou te morder Vou te lamber todinha E com a boca Eu vou te dar sua calcinha Ô meu sapato E sorou Tu certo, Flávio, pisado aqui Ai meu parceiro, Flávio, joia Sorou Então entra aqui no carro E foge comigo Eu quero muita safadeza E por por juízo Seu bobo hipnotiza E quando você clica É bola no pra mim Eu não existo E vou pra cima E me chama de doga, amor Eu faço a uau Embaixo do cobertor E eu vou te morder Vou te lamber todinha E com a boca Eu vou tirar sua calcinha Me chama de doga, amor Me chama de doga, amor Eu faço a uau Embaixo do cobertor Eu vou te morder Vou te lamber todinha E com a boca Eu vou tirar sua calcinha Ô meu parceiro Na minha equipe Cacho d'água O D.K.X Meu bismarque Sorou Ai meu sapatinho Do cariri Não tô parando Do crato Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo De me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração Galejado Dois de medo De se machucar Coração Galejado Pra se entregar de novo Tem que ressaltar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo Tenho medo Tenho medo De me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração Galejado Corre dois de medo De se machucar Coração Galejado Pra se entregar de novo Tem que ressaltar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Bora ouvir divulgações Edson divulgações É estouro João do Paredo Do Tratou Bora Ronaldo do Paredão Azeira Rafael do Paredão Do Urta É estouro Azeira Gabriel Rodrigues Equipe Caxinago Para os novos irmãos Tchê Caíca Eu não vi Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer E mexer E sem segundas Intenções Sem tocar Sem beijar Vagata vai se envolver Vagata é uma loucura Vai sendo proibido E mantém a postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura Vagata é uma loucura Vai sendo proibido E mantém a postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá E 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 mostrando o poder desse bumbum E tá E tá E tá E tá E vai Vai quicando e vai Vai meu safadinho Vai mexer no bumbum Vai mexer no bumbum Vai fazendo vai Vai mexer no bumbum Vai mexer no bumbum Sensualizando o movimento Vai meu safadinho E hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Wesley cê tem um milagre no bumbum E sem segundas intenções Sem tocar Sem beijar Vagata vai se envolver Vagata é uma loucura Vai sendo proibido E mantém a postura Depois da meia-noite É filme com censura Sem sensualizando o que é E tem uma sensualidade pura Vagata é uma loucura Vagata é uma loucura Faz cena proibida E mantém a postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualizando o movimento Vai mexer no bumbum Vai mexer no bumbum Faz um movimento no talento Vai mexer no bumbum Vai mexer no bumbum Faz um movimento Silvio Paridão do gás é estou Para Jeremia do Paridão Diogo da Salve Para ser joias Rego, rico, joia Para vir com a borracharia Carreca da praima é estou Fazendo Renato Cordinho Automecânica Zene É, de suas divulgações Era as divulgações Essas malandras Tão assanhadinha Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela Fica louquinha Quem não vem sentando Essas malandras Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela Fica louquinha Então vem sentando Aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Por no colinho do papai Senta aqui, senta aqui Senta aqui Senta menina Senta aqui, senta aqui, senta aqui Chegou o menino Senta aqui, senta aqui Senta menina Só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela Fica louquinha Então vem senta aqui Senta aqui, senta aqui No colinho do retinho Senta aqui Vai novinha, vai mexendo Senta aqui, senta aqui Senta aqui Senta aqui Vai sentando O Wesley Cid Estouro, rapaz O Alisson Jóias O Nego Rico Jóias Remete divulgações do Trato Eita divulgação O João do Paredão do Trato Estouro Agora o João do Paredão O saber treme, treme William Novaes Vai, safadinho É chapéu de polô, menino O alemão do frigorificou Lá não, chusbom O sapadinho que lança nova O que vai dar todas as alvinhas As que são bravas de verdade Vem na coreografia Vai, só de sacanagem Vem na fulera Gizinha Vai, só de sacanagem E aí? Vai, só de sacanagem Vem na fulera Gizinha Vai, só Comigo Seu mandato vai pra baixo Seu mandato vai pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Com bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bora, safadinho O sapadinho que lança nova E vai pra todas as alvinhas Pra que são bravas de verdade Vem na fulera Gizinha Vai, só de sacanagem Vem na fulera Gizinha E o mandato vai pra baixo Seu mandato vai pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Estourou Ramãozinho da mídia Ramão Veículo Alisson Joias Nego Rico Joias Fabiano Joias Fiat Nervosinho Equipe Cica Farra Esmael Desumar Travizão do Cariri Vai, meu safadinho Bora, Fabiano Joias E o palio Nervosinho Fala-se, Joias João Do palio Delucrato Fadinho que tá sabendo Isso é Garotinos do Crato Edson Divulgações Já estou Tem medo Divulgações Já comi Jubilão Divulgações Eu batisteira Percebi que eu tava Desconcentrado E no reino da minha carreira Quando me passou o ramo Fai, quando foi chegar a hora de eu me abraçar com o carro Carval abriu, mas só que eu deixei escapulir o rabo Maldita hora que eu olhei pro lado Jerei o boi, mas eu fui derrubar Fai, foi só zero Fai, foi só zero o boi Fai, foi só zero o boi Zerei o boi, mas eu fui derrubar Na faixa dos apaixonados Meu batisteira percebeu que eu tava desconcentrado Viu no jeito da minha carreira Quando me passou o ramo E quando foi chegar a hora de eu me abraçar com o carro Carval abriu, mas só que eu deixei escapulir o rabo Fai, foi só zero o boi Fai, foi só zero o boi Maldita hora que eu olhei pro lado Jerei o boi, mas eu fui derrubar Aí foi só zero o boi Aí foi só zero o boi Zerei o boi, mas eu fui derrubar Na faixa dos apaixonados Barulho do santo pokémon Tá gerendo paredão do prato Juni Joias Mão do paredão do prato E tem licitação De agora em diante Tá no meu coração Ele só vai aceitar Pra quem deseja o desprezo e cem por cento atenção Você tem que aprender a lidar com a saudade O azeite e carente de amor Se hoje tu chora A realidade é tua maldade Bateu e voltou É como um espelho É preto e na cara Além do retorno que você plantou É como um espelho É preto e na cara Além do retorno que você plantou Você deu muito espaço pra concorrência Volto lá demais E não deu assistência Pra um vaqueiro apaixonado Que sempre te amou Agora vem com o meu riso E tem licitação E agora em diante Tá no meu coração Ele só vai aceitar Pra quem deseja o desprezo e cem por cento atenção Entra em licitação E agora em diante Tá no meu coração Ele só vai aceitar Pra quem deseja o desprezo e cem por cento atenção Você tem que aprender a lidar com a saudade Amigo ausente e carente de amor Se hoje tu chora com a realidade E tua maldade bateu e voltou É como um espelho É preto e na cara Além do retorno que você plantou É como um espelho É preto e na cara Além do retorno que você plantou Você deu muito espaço pra concorrência Volto lá demais E não deu assistência Pra um vaqueiro apaixonado Que sempre te amou Agora vem com o meu riso E tem licitação E agora em diante Tá no meu coração Ele só vai aceitar Pra quem deseja o desprezo e cem por cento atenção E tem licitação E agora em diante Tá no meu coração Ele só vai aceitar Pra quem deseja o desprezo e cem por cento atenção Passei de surfara do Daís Passei de surfara do Daís Passei de surfara do Daís Vai, toca lá em rondo Parando do trato Me conta Pra somar De quantos beijos Te beijei Me montar Desmontar Que amor é esse que cê fez Tô luxo é queimante No meu destocha a três Passei de surfara do Daís E me desculpa Na cama Na minha vida Ou em qualquer lugar Com amor Vou ter que te amarrar Vou ter que te amarrar Na cama Na minha vida Ou em qualquer lugar Para somar De quantos beijos Te beijei Me montar Desmontar Que amor é esse que cê fez Tô luxo é queimante No meu destocha a três E me desculpa Minhas vezes É pra sempre Sua vez Coração Parabenizou Aplaudiu Acertei Amor, vou ter que te amarrar Vou ter que te amarrar Na cama Na minha vida Ou em qualquer lugar Vou ter que te amarrar Na cama Uma vida Ou em qualquer lugar Vou ter que te amarrar Na cama Na minha vida Ou em qualquer lugar Vou ter que te amar, vou ter que te amarrar Na cama, na memida ou em qualquer lugar A roupa da vida são bem testou Olha os garotos cheios com força Vai, João do Paredão do Curador Olha o parceiro Renato Cordinho É, divulgação testou A mozinha da mídia É, equipe divulga o farra cariri Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Pague segurança Um dia te encontro nessas suas voltas Realmente amor, confusão Me solta a minha mão Eu sei que cê volta E o tempo mostra a nova direção Me salvado e vai Vem menina, me dá sua mão E pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir E um dia eu te encontro nessas suas voltas Realmente amor, confusão Me solta a minha mão E eu sei que cê volta E o tempo é o jogo do Paredão do Curador Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto alto e rancor Eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou E já passou da hora da gente se encontrar E se amar Vem menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir E um dia eu te encontro nessas suas voltas Realmente amor, confusão Me solta a minha mão Eu sei que cê volta E o tempo é o meu sapadinho Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou E já passou da hora da gente se encontrar E se amar E se amar Bora educações do crato Erasmo divulgações já estou Bora leve divulgações Jubilo divulgações é o nome dele Fran divulgações de fazer do norte A voz da minha mão A voz da minha mãe já estou Bora, agora se joia João do Paredão Sirio do Paredão Jeremi do Paredão Garouço de luxo, hein? Atualizou o repertório aí que ficou bom e de hino Fabiano, Fiat, meu vôzinho João do Paredão O Soião Mecânica Zene O Rafael do Paredão Eu vou do tipo que não vai lá correr Muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijando-se com o escoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Oh, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa tá igual mina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Só minha E aqui pra divulga pra gariri A minha segurança A minha segurança Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijando-se com o escoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Oh, novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vai me combina Tu tá ligado que tu pode ser só minha Só minha E aqui pro jubileu de divulgações O Alô João Lucas Compostor 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 E se der tudo errado, a culpa vai ser sua, vai ser sua A janela do carrapé, não vi quando o cigarro apagou Vendo suas fotos lindas, o celular descarregou E a saudade ainda não passou O amor, lembrei de uma imagem na minha memória A gente feliz construindo uma bela história No futuro bem distante, e mais parece o presente de agora E tava bem claro o que te falei Foi no presente, onde te encontrei Expliquei como seria Você pra sempre só minha, só minha E tava bem claro o que te falei E foi no começo, onde te encontrei Expliquei como seria Você pra sempre só minha, só minha Estou ruim Garoto no chão Motorista, eu te peço mais uma vez E pisa bem fundo, não vejo ela mais em mim E se der tudo errado, a culpa vai ser sua Vai ser sua janela do carrapé, nem vi quando o cigarro apagou Vendo suas fotos lindas, o celular descarregou E a saudade ainda não passou O amor, lembrei de uma imagem na minha memória A gente feliz construindo uma bela história A gente feliz construindo uma bela história No futuro bem distante, e mais parece o presente de agora E tava bem claro o que te falei Foi no começo, onde te encontrei Expliquei como seria Você pra sempre só minha, só minha E tava bem claro o que te falei Foi no começo, onde te encontrei Expliquei como seria Você pra sempre só minha Só minha, só minha É, mais um dos garotos, rapaz Quais são? Nilson Silva Ô, João dos Compostos É, chapéu de forró, rapaz Liga-me a noite, querendo Marcar esquemas Como pode isso? Ela sabe que eu sou casado Minha mulher é brava, tô correndo Se eu atender Eu posso perder Eu quinto casamento E nenhuma conseguiu prender Eu vou trair a mulher outra vez Como eu fiz com as outras quatro vezes Todas as vezes tentem ser fiel Mas o meu coração é inquilino de motel Eu vou trair a mulher outra vez Como eu fiz com as outras quatro vezes Todas as vezes tentem ser fiel Mas o meu coração é inquilino de motel Liga-me a noite Querendo marcar esquemas Como pode isso? Ela sabe que eu sou casado Mulher muito brava, tô correndo Se eu atender Se eu atender Eu posso perder Eu quinto casamento E nenhuma conseguiu prender E aí? E aí? Eu vou trair a mulher outra vez Como eu fiz com as outras quatro vezes Todas as vezes tentem ser fiel Mas o meu coração é inquilino de motel Eu vou trair a mulher outra vez Como eu fiz com as outras quatro vezes Todas as vezes tentem ser fiel Mas o meu coração é inquilino de motel Rapaz Ô menino, estourou Bora ouvir da borracharia Rasga É que psica, vá João Lindo, Laredão Silvio do Paredão do Gai O Gerebinha do Paredão